O Pai tá cuidando Enquanto você ora Enquanto você adora, Ele cuida de você O Pai tá cuidando Enquanto você ora Enquanto você adora, Ele escuta o gemido do teu coração Não há causa perdida, Ele é o dono da tua vida Pra todo problema, Deus tem a solução Vejo ao meu redor O que está acontecendo Circunstâncias querem me fazer parar Mas quando olho para o alto Vejo em Deus o meu socorro Renovando as minhas forças Pra continuar a caminhar Tenho provado o teu cuidado Pelo Senhor sou bem guardado Aprendi que esperar com paciência Deus me ouve quando decido clamar O Pai tá cuidando Enquanto você ora Enquanto você adora, Ele escuta o gemido do teu coração Não há causa perdida Ele é o dono da tua vida Pra todo problema, Deus tem a solução Ele cuida de tudo Ele cuida de tudo Ele cuida de tudo O Pai tá cuidando Mas quando olho para o alto Vejo em Deus o meu socorro Renovando as minhas forças Pra continuar a caminhar Tenho provado o teu cuidado Pelo Senhor sou bem guardado Aprendi que esperar com paciência Deus me ouve quando deixe do clamar O Pai tá cuidando O Pai tá cuidando Enquanto você ora Enquanto você adora Ele escuta o gemido do teu coração Não há causa perdida Ele é o dono da tua coração Não há causa perdida Ele é o dono da tua vida Pra todo problema Deus tem a solução Pra todo problema Deus tem a solução Pra todo problema Deus tem a solução Não háери Respostando O Pai tá cuidando Já vai sim O que é isso?